Um dos valores mais importantes para nós da Jato é a felicidade em compartilhar. Para começar, vamos dividir com você a vida de uma família no Chile, que vê seus sonhos sendo realizados com o fruto do nosso trabalho. Nós começamos no ano 2003, quando eu saí da universidade, meu tio se comprou este campo em um remate e aí me invitou a ver o que podíamos fazer. O segredo para estar nessa caminhada lado a lado com o agricultor que escolhe a Jato? Combinar tradição e evolução no desenvolvimento do trabalho no campo. Por isso, acreditamos que a inovação só tem sentido se vier acompanhada de soluções e produtividade. Exatamente. À medida que foi crescendo o campo, fomos comprando mais máquinas, até que chegasse o número de máquinas que se adaptasse a quantidade de hectares que temos neste momento, para que nunca faltassem. Assim, cada família que tecnifica sua produção está contribuindo para o futuro do agronegócio. Vem com a gente e vamos acompanhar o legado da Jato deixado para outras famílias pelo mundo. Vem com a gente e vamos acompanhar o legado do agronegócio.